Muito boa noite pra você que tá ligado no Vê a Certa Natal. Nós estamos em Baraúna, divisa com Mossoró, aqui uma confusão muito grande. Vou contar pra vocês o que aconteceu no final da tarde deste domingo. O proprietário dessa chácara aqui, na verdade uma fazenda, um policial civil aposentado, ele disse que se deparou aí com dois homens que podem ser os fugitivos da penitenciária de Mossoró. Ele atirou pra cima, ainda de acordo com informações a serem confirmadas, ele ainda perseguiu esses dois elementos dentro da sua fazenda. Aqui, olha, um aparato policial gigantesco. Polícia penal, todos os federais aqui, polícia do estado do Ceará, tá todo mundo aqui fazendo um cerco total na intenção de pegar. Inclusive, há um helicóptero sobrevoando aqui, só não consegui identificar a sede da Federal, do Ceará ou do Rio Grande do Norte. Mas há uma aeronave fazendo um sobrevoo aqui. Parece que dessa vez vai dar certo. Parece que a situação agora vai dar pé e esses elementos possam ser capturados. Aqui não escapa nada, você tem a possibilidade desses elementos estarem dentro de algum veículo aí, fazendo aqui alguma pessoa refém. Os policiais rodoviários federais, junto com a PM do Ceará e também do estado, estão lá, mata dentro, atrás aí desses elementos. Tem condições não, né? Mas vai abrir a porta ali, vai dar uma vistoria para saber se tem aí alguém suspeito ou algum desses elementos dentro. Obrigado. 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 Obrigado.